Bem, estamos na rota das águas da Mata Sul e o conseguinte nós temos que escutar o bairro da água, né? Então tá aí uma das primeiras grandes corredeiras aí do rio Piranji, nessa região que liga entre Jaqueira e São Benedito. Estamos cruzando a fronteira aí dos dois municípios. Bom, como o Gustavo falou, o Caminho Geográfico é a primeira turma oficialmente a fazer esse percurso após o reconhecimento dessa rota, né? Beleza!